Boa noite caro telespectador, estamos aqui em Madrid para acompanhar o jogo referente à segunda mão da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o PSG. Lembrando caro telespectador que o PSG vem de uma vitória estreita a gol apontado pelo suspeito do costume, Kylian Mbappé nos exatos 93 minutos. Vamos rapidamente à constituição das equipas. O Real Madrid entra com Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Nantes, Ocrosse, Modric, Valverde, Benzema, Asensio e Vinícius Júnior. Enquanto o PSG entra com o Donnar Umabaliza, Kimbembe, Marquinhos, Bernat, Verate, Paredes, Herreira, Neymar, Júnior, Messi, Hakimi e Kylian Mbappé. O jogo é ajuizado pelo senhor inglês, Júnior Messi, de 42 anos. O árbitro pita e começa a partida. A bola está com o Madrid, esse deixa para quem? Para o Kroosse. Kroosse vai recuando tudo para trás. É para quem? Para o Nacho, o Nacho vai levar a bola. Faça um longo para quem? Vinícius Júnior se mandou para embora. Tenta o remate e bate no contrário. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.